Fala galera, tudo beleza? Bem vindos ao canal Peter Toys para mais um gameplay de Super Mario Wonder Vamos continuar a nossa série, vou jogar hoje com o Luigi E depois nos próximos episódios eu vou ir testando todas as outras personagens também Lembrando que no primeiro vídeo eu já joguei com o Super Mario e agora bora de Luigi Vamos nessa Eu sei que cada personagem vai ter, digamos assim, uma habilidade especial Super Mario é o Super Mario né gente, ele não tem nenhuma habilidade especial específica Mas eu sei que o Yoshi pode fazer aquela coisa da linguinha, não é mesmo? Ó, hipobolas, show de bola, esse daqui é o cuidado, travessia dos atouropelos Eu acho que eu vou nesse daqui do hipopótamo, show de bola Bom, cada personagem vai ter uma habilidade diferente que pode ajudar ou não nas partidas, nas fases Eu acho que o Luigi, se eu bem me lembro, tem um pulinho um pouco maior do que o do Super Mario Pelo menos em alguns jogos ele tinha É, aparentemente aqui não galera Então belezão, belezão, belezão O Luigi não vai ter nenhuma gimmick diferente Eu sei que o Yoshi tem aquele voo Se você segurar o B, ele fala Esse carinha aqui deve ter alguma coisa especial, não deve Peraí, deixa eu ver Cara, como foi isso? Eu pulei, foi tão alto que eu atravessei o chãozinho Então a habilidade especial quando pula nesse carinha aqui É ele dar um pulão muito mais alto do que o normal É, eu acho que sim Fiquei com dó do hipopótamo, cara Ah, ele rola também Beleza, ele rola Então, como eu tava falando A habilidade... Ah, ele tapa os buracos se precisar Pra depois pular mais alto Hum, pode crer, cara Esses hipopótamos são muito úteis Muito, muitíssimo úteis Então, como eu tava falando que eu fui interrompido por mim mesmo Trezentas vezes Os personagens, às vezes, tem uma habilidadezinha especial O Yoshi, além da linguada que ele dá Aquele super, né, golpe com a língua dele Ele consegue pular mais alto Porque se você ficar segurando o B Ele faz um mini-voo Entenderam? Entendeu? Ele faz um voozinho, assim Ele começa a... Oxi, peguei um... Peguei um bônus sem nem saber Ai, que da hora, gente Tinha um bônusinho ali Nem tava ligado Eu acho que eu precisava... Ah, boa Não, não, cara Ai, boa Tá, ok Daí pula pra cá Vai lá por cima Não, não, não faz isso Não faz isso Vai de novo Vai de novo Pula Voa Ai, boa Ah, ficou algumas pra trás Será que eu ganharia alguma coisa se fizesse isso? Não dá mais pra estourar agora, não, né Não tem mais o P Tô na dúvida se tinha alguma coisa Provavelmente sim, né Se eu pegasse todas as moedinhas azuis Mas não foi dessa vez Espero que não seja a semente fenomenal, né Espero que não seja isso Bom, mas também se for Eu volto na mesma fase Deixa eu pulando aqui Peguei mais um power-up do elefante Agora vou pular aqui Aqui não entra, provavelmente não Ixi, tem outro hipopótamo Toda vez que eu vir um hipopótamo desse, cara Eu acho que eu vou fazer ele virar a bola Porque eu acho que ele sempre vai ser bem útil Por exemplo, agora Eu acho que eu deveria pular nele Pra subir aqui Aí eu pego Opa, isso é bom Isso é muito bom Cadê a bola? Desce Dois Volta só mais um Aê Pronto É uma coisa de bônus Mas bônus é sempre muito útil Então eu vou pular daqui agora e pra cá Será que chega? Não Mas eu provavelmente tinha que subir ali Ah, eu posso vir por aqui, né Não precisa necessariamente Com licença, flor Posso vir por aqui, ó Ah, tá bom Era só por causa de moedinhas Peraí, deixa eu ver Será que eu preciso ir lá em cima? Provavelmente sim, né O hipopótamo desceu Travou ali a bola Pulei Peraí, mais alto Pula Ih, não foi alto o suficiente, hein Pulou É, eu acho que ali eu não vou conseguir subir, não Será que eu tinha que estourar aquela caixinha ali? Deixa eu ver Ia E se usar o super giro? Também não Bom, vai ficar ali aquela caixinha Calma, calma Aqui não entra Aqui não entra Opa, tinha uma coisa ali Será que tinha alguma coisa escondida ali? Espero que não também, né Porque vai ficar pra trás Vai Hipobola Eita Ai, que demais Coreografia ensaiada dos hipopótamos Aqui não entra Aqui Flor fenomenal Nossa Que? Ai, 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 ai Ai, ai, ai Hipobola Ai, ai, hipobola gigante Foi fácil desse jeito? Tá brincando Puxi Achei que ia ser mais difícil Quando eu vi aquele monte de hipobola ali Ainda bem que não foi, né Bom, toda vez que a gente Encontrar um hipobola A gente sabe que vai precisar Dar uma empurradinha nele Pra ele tapar algum buraco, né Pronto Já passamos então Da primeira fase desse vídeo Com duas Sementes fenomenais Hipobolamos Cara, que engraçado Hipobolamos, né A gente conseguiu Uma fase incrível Com os hipobolas Que que é isso? Ah, eu acho que aqui A gente consegue coletar Passatempo Fichas musicais Bora nessa Ver como é Eu acho que aqui A gente consegue As sementes Fenomenais Se faltar alguma Pra gente conseguir Abrir novas fases Que é isso? Fichas musicais Que é isso? É só pegar? É, só pegar Numas, né Porque a gente precisa pegar Provavelmente por um tempo Acelera, meu filho Aí, pegou Era isso? E agora? Pega as moelhinhas Gostei do barulhinho Aí, peguei Você conseguiu Uma semente fenomenal Então, acho que agora A gente tá com 10, né Aparentemente, sim Já tem alguma fase Que precisa de 10 Pra gente abrir? Não, a gente fez 9 agora Peraí Deixa eu ver se aqui A gente pega outra Já estou indo Para outra fase Bônus De pegar as sementes Fenomenais Cebo nas canelas Esse é o nome do passatempo Aperte Tá Pra correr Beleza É só Correr Acelera, elefantinho Vai, 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 vai Correu, pulou Você conseguiu Uma semente fenomenal Foi fácil esse, hein Que da hora Bom, ok Agora sim, estou com 10 Parece que conseguimos Um número de sementes fenomenais Com certeza Elas serão úteis Vamos até onde Aquela planta Se amou Que emaranhou Qual? Qual planta? Mas Aqui Pra abrir já Essa fase Mas e esse tanto De outras fases Que tem aqui, ó Tem mais uma fase Aqui Tem mais uma fase Aqui Não, esse daqui Eu preciso abrir Com uma pedra Será que a gente vai Nesse daqui Que eles estão pedindo Que o jogo pediu Bom, eu vou fazer Mais ou menos O que o jogo Tá pedindo Eu vi que tem Uma fase ali Pra trás Mas depois eu vou Nela, vai Vamos nessa daqui Eu vi que aquela Última ali Que a gente foi Dos hipopótamos Já tinha o grau De dificuldade 2 A primeira fase Que a gente foi Com grau de dificuldade Diferente de 1 Esse daqui Voltou a ser 1 Corra pelas colinas Corrida Wiggler É aquela Centopé doida Que no Super Mario World Quando a gente pisava Na cabeça dela Ela ficava Nervosona Ficava muito brava Ela começa assim, ó De boinha Segura o Y Movo para correr Alcance a meta Antes da Wiggle Corredor Ah, tá É uma corrida É um speedrunner Eu não sei Por que eu peguei Esse negócio Muito bem Não começou ainda Petri, vai Celera, Luigi Ela tá de patins Eu sou um elefante, gente Eu tô correndo Contra uma centopéia De patins Ô, louco, bicho Tá, tudo bem Vou nem reclamar Que eu tô indo bem Vai lá, vai lá O incentivo, né Uhul Ai, não Ai, não, cara Ela vai me alcançar Desse jeito Acelera, meu filho Ih, me passou Quebra aí Você não é o bichão, não? Você não quebrou Por quê? Acelera Ah Vai, vai, elefantinho Eu acredito em você Passa ela Peraí Um atiricorre Ele vai fazer o quê? Ele vai atirar Alguma coisa em mim Ai, ficou pra trás Vai lá em cima Não, cara Não acredito Eu não vi Que tava vindo Inclusive Eu queria fazer uma pergunta O que vocês acham Que é esse treco aí? Me parece ser um cogumelo Meio doido Parece ser alguma coisa Nesse sentido Mas mesmo assim Vitória Uhul Aê Ganhei de você Centopeia Apelona De patins Que trapaceia Você conseguiu Uma semente fenomenal Eu deveria conseguir duas Porque foi difícil Ela é uma trapaceira Ela usa patins Aí, pronto Aqui ganhava uma só Apenas mesmo? Aparentemente sim Ih, ele vai me ensinar alguma coisa Conseguimos Vencemos a corrida Wiggler Uma das famosas atrações Do reino flor Wiggler foi muito gentil E nos deu uma insígnia Super cogumelo inicial Para comemorar Nossa vitória É uma ótima insígnia Ela ativa os efeitos De um super cogumelo No início de uma fase A gente vai ficar gigantão? Vamos usar ela agora? Claro É... É... Eu troquei a insígnia então, né? Eu tava com aquela insígnia Do chapéu lá Que fazia a gente flutuar E aguenta Que isso? Primeiro boss? Quer dizer A gente passou por uma coisa Meio doida já Mas... Ah não Conseguimos até tomar No palácio daqui Existe um tesouro especial Que ficará guardado lá Chamado semente maligna Precisamos fazer alguma coisa Antes da semente Que a semente seja usada para o mal Tá, 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 tá Meu amigo Eu quero continuar jogando Mas... Eu tenho 11 Das sementes fenomenais Eu preciso de 14 Para enfrentar esse castelo Então provavelmente Esse daqui é para a gente treinar Desafio da insígnia Salto, escala, parede Mas a insígnia que a gente ganhou Vai servir para escala, parede? Ou isso daqui A gente desbloqueia Uma nova insígnia? Ah, vamos tentar Esse daqui A gente ganhou uma semente fenomenal Se conseguir Dificuldade 1 Eu acho que vai ser tranquilo Olha lá Salto, escala, parede Desafio da insígnia Eu acho que se a gente Passar pelo desafio De repente a gente ganha Novo... Salto, escala, parede Salte contra uma parede E aperte B Para saltar mais uma vez Ok A gente pula na parede Aperta B E pula de novo E aí aqui pula Aperta B E pula de novo Eu não lembro qual que era A versão do Super Mario Que já tinha esse salto Eu acho que é a do I, né? Pulou Ah, cara Que demais, hein? Pulou Aê, boa Agora pulou Aê Agora esse trequinho aqui Tem que pular por cima Eu não vou deixar Esse daqui para trás Afinal de contas Está fácil de pegar Pulei Aí pulou Peraí Oh, ele dá aquela derrapadinha Eu acho que era do I, né? Que tinha essa derrapadinha aqui também Muita calma nessa hora Tá bom, tá bom Eu acho que eu... Esse negócio não vai até lá? Ah, então eu já sei Eu vou ter que esperar ele chegar mais perto Daí eu pulo ali E depois pulo ali pelo cantinho Uma coisa meio assim Oxi Por que não foi? Um de novo Então a gente espera Esse chãozinho Chegar mais perto E pulou Aê Aê Tá É alguma coisa nesse sentido Deixa eu treinar mais Ah, eu podia estar aqui em cima também, né? Assim Ah, é muito mais fácil Assim, ó Ah, já é o final da fase? E se eu subir aqui? Uhul Deu um pulão, hein? Uhul Tá, deixa quieto, vai Vamos passar da fase E conseguir a semente fenomenal Aê, valeu Fase concluída Tá, daí a gente ganha essa insígnia? Será? Acho que não, né? As insígnias a gente não ganha desse jeito Bom, mas enfim Saldo escalado à parede Uhul Ah, pronto Agora estamos com 12 Que demais E ainda ganhamos de presente A insígnia que usamos Quero experimentar essa insígnia Ahn Agora não Porque eu acho que eu tenho que usar aquela outra, né? Cara, eu Isso foi meio doido Porque eu acabei de receber uma insígnia aqui Por passar desse boss aqui, né? Desse boss não, né? Dessa corridinha E daí Aqui tinha uma outra coisa de insígnia E eu acabei ganhando mais uma Isso foi muito legal Ó, essa daqui, ó Expresso Autoropelo Dificuldade 4 No A gente pula do 2 pro 4 E detalhe que já tem uma fase Que eu deixei aqui pra trás, né? É bem essa aqui, ó Que também era de autoropelo Acho que eu vou nesse daqui, então, né? Sobora Eu tenho só que lembrar Que eu troquei de insígnia Então, peraí Deixa eu pegar essa daqui de novo Essa daqui, ó Porque é a que eu já estava acostumado a usar Se eu lembrar, né? Que eu estou com ela Vai ser útil Que que esse bi... Tá, ok Eu entendi Por que que ele é o autoropelo Que ele sai autoropelando tudo Ih, lá vem Vai quebrar o outro lado agora, né? Valeu, falou Tá Uma lesminha Parece um ET Ele quebrou lá embaixo Vamos pegar mais umas paradinhas aqui Ô, eu preciso de um autoropelo aqui desse outro lado Tem como? Ué Isso aqui está descendo Ah, ela... Tá, ok Tá vindo lá Ô, autoropelo Chega aí Ô, toro Que atropela tudo Dois Um Um bateu no outro Deu ruim Quebra aqui, por favor Mas não se matem Vem pra esse lado Valeu Ah, tá Não precisava ter me acertado, né? Não gostei dessa parte Beleza, pulei aqui Já vou usar o elefante Peguei Só, bora Não, autoropelo Não vai tirar minha roupinha de elefante, não Aqui é só bônus Isso daqui a gente desce Não Pega aqui a florzinha Isso desce Eita, não Isso sobe Que doida doideira Tá, estou aqui nessa parte Das nuvens Tô pegando É só um bonuzinho, né? E essas nuvinhas roxas Que doido, né? Parece um um pum Parece um pum Que subiu para o céu Infinito Pronto Peguei aqui o checkpoint E agora? Eita, o autoropelo Quebrou Quase caiu na minha cabeça Seu Seu autor maluco Vou pegar aqui Power upzinho Transformou Não sei se eu preferia Ficar de elefante Aqui não entra Ixi Coisa de autoropelo Isso daqui Vem Cadê você? Autoropelo Tem Davi nesse negócio Autoropelos Tem algum autoropelo Tem Lá vem ele Pula aqui Por favor Please Você não cai Você não cai na minha cabeça Uxi Caiu Semente fenomenal Bem na hora Tá tremendo tudo Tá tremendo tudo Nossa Meu controle Achei que explodir agora E agora? O que eu faço? Oi! Eles tão vindo Dois Um E agora? Ai! Era bônus Tá! Eu não peguei nada Eu devia ter pegado uma flor fenomenal ali naquela fase Eu fiquei atrás do bônus Eu não peguei Foi nada E agora? Será que eu posso ir de novo? Será que eu posso ir de novo, gente? Eu acho que sim, né? Então peraí Vem cá, por favor Estou precisando de uns autoropelos aqui Você consegue? Não, você não passa pelo cano E agora? Peraí Será que eu consigo entrar em algum lugar? Não Tandandam Final da fase Aí Bom, passei da fase Mas Eu preciso pegar aquela flor fenomenal Peguei pelo menos uma Agora eu volto pra pegar aquela flor fenomenal Quer dizer, a semente que tava dentro da flor fenomenal Que eu fiquei ali bugado na bolinha E não peguei a florzinha no final Tá, peraí Vamos voltar Porque senão eu não vou completar as duas ali Será que ela vai tá dentro de uma daquelas caixinhas? Ixi Eu vou ter que procurar então Bom, primeira fase que a gente tá tendo que usar aí, né? Uma certa estratégia para encontrar a flor fenomenal Só pra não acabar com uma só Claro que você pode concluir a fase com uma só Depois encontrar mais nas outras E desbloquear lá as 14 pra passar daquele castelo Mas eu não quero deixar ela pra trás Eu quero tentar mais uma vez Então pula, pula, pula Cara, ele quase me atropelou Não ia ser muito bom Checkpoint Esse daqui não é Tô fazendo praticamente um speedrun É esse daqui, ó Mas eu preciso trazer ele pra cá primeiro Venha! Quebra tudo! Aí, pronto, peguei Vamos ver agora se a gente encontra Então a gente sai correndo Aqui não vai ser Pulou Quebrou Pulou, pulou, pulou Ele me pegou Aqui, moedinhas Ui, eles tão vindo bem atrás de mim Isso não foi muito legal Sai, sai, sai Ué, passar da fase de novo Ah, pode ser isso Pode ser isso, galera Eles quebraram o negócio de passar de fase E eu continuo atrás deles Ahá Ha, 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 ha Pronto Descobrimos Aê Conseguimos Fiquei feliz agora Eu acho que deu pra perceber, né Nossa, é uma fase dupla Cês estão vendo? Conseguimos três Porque aí eu pa... Que doido Galera Conseguimos três nessa fase Porque aí a fase era dupla A gente passou da primeira E... Tá, tudo bem Ótimo Achei muito legal Isso quer dizer que em todas as fases Pode ser que tenha um caminho extra especial Então a gente vai ter que procurar cada vez mais Nos próximos vídeos de Super Mario Bros. Wonder E pra não perder então nenhuma novidade Já se inscreva no canal Porque eu tenho agora Sementes fenomenais o suficiente Pra entrar nesse castelo Mas vai ficar pro próximo gameplay Então se inscreva pra não perder nenhuma novidade E nos vemos no próximo vídeo Um abraço, amigo Peter E... Tchau 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 Tchau